Procurei expressar com palavras o meu amor Procurei expressar com palavras o que sinto e o que sou Em você eu achei a resposta mais linda Pra dizer que este amor transformou minha vida Se posso respirar É você minha razão de viver, Jesus Pra sempre te amarei Se posso respirar Se consigo sonhar É você É você minha razão de viver, Jesus Pra sempre te amarei Procurei expressar com palavras o que sinto e o que sou Em você eu achei a resposta mais linda E é pra dizer que este amor transformou minha vida Se posso respirar Se posso respirar Se posso respirar Se consigo sonhar É você É você É você minha razão de viver, Jesus Pra sempre te amarei Pra sempre te amarei Pra sempre te amarei Se posso respirar Se consigo sonhar 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 Pra sempre te amarei